Luz que me ilumina Essa noite a qualquer hora me fazendo sorrir Claridade fonte de amor que me acalma e seduz Essa luz só pode ser Jesus Essa luz Raio duradouro que orienta o navegante perdido Força dos humildes, dos aflitos, paz dos arrependidos Brilho das estrelas do universo, o seu olhar me conduz Essa luz É claro que é Jesus É claro que é Jesus É claro que é Jesus Isso